Por punição, a estreia diante do Asa, hoje à noite, terá que ser a mais de 300 quilômetros longe de Belém. Mas Paragominas pode-se considerar uma segunda casa bicolor. É só lembrar, ano passado, quando o Paissandu iniciou o acesso à Série B, vencendo o Macaé. E teve este ano também que os bicolores venceram o PFC na primeira partida da decisão do Parazão, em plena Arena Verde. O papão em Paragominas já se sente em casa. O Paragominas já se tornou a nossa segunda casa. Temos um retrospecto bem favorável quando jogamos lá. Sabemos que a torcida também comparece, mesmo sendo lá, quando os jogos são lá, exemplos a gente teve tanto este ano como ano passado também. Então, a questão de torcida não nos preocupa muito. É claro que nós queríamos jogar aqui, em Belém, no nosso estádio, seja no Mangueirão ou na Curuzu. Mas o campo de Paragominas também já se tornou um campo do Paissanduco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí